E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como transferir o dinheiro do Kawai para sua conta bancária. Já fiz aqui no canal um vídeo ensinando como instalar no seu celular. Vou deixar o card aqui no topo, é só clicar. E para você que não conhece o aplicativo, você consegue ganhar dinheiro compartilhando vídeos, assistindo ou até mesmo indicando o aplicativo para outras pessoas. Aliás, se você quiser ganhar dinheiro agora com o Kawai, vou deixar o meu código de cadastro aqui na descrição. E ao instalar o aplicativo, é só utilizar, ok? Então vou abrir agora aqui no meu celular, vou clicar em cima do aplicativo. Ao abrir, você vai clicar lá embaixo no seu usuário. Você vai encontrar lá em cima uma moedinha com o K no meio, é só clicar lá. Você abriu então a sua conta. À esquerda você vai encontrar o saldo. Eu tenho R$17,89. E à direita são os Kawai Golds. Toda vez que você assiste a vídeos, você ganha estas moedas do Kawai. Tenho R$43.484. Vou agora converter minhas moedas em dinheiro. Vou clicar aqui então em Kawai Golds. Vou resgatar as minhas moedas do Kawai. Lá em cima em Kawai Golds, vou clicar em resgatar. E então R$43.484 Kawai Golds se referem a R$4,34. Você vai encontrar uma barrinha aqui embaixo de mínimo e máximo, olha só. Você pode selecionar a quantidade de moedas. Vou resgatar tudo. E é só clicar em resgatar. E depois em confirmar. Então meu saldo agora foi para R$22,23. E para sacar o dinheiro é simples. É só clicar embaixo de saldo. E o meu valor em sacar. Vou clicar então. Tenho aqui então quatro opções. Sacar R$1,50. R$5. R$10. Você também consegue realizar a recarga do seu celular. Porém farei em um próximo vídeo, ok? Então cliquei em R$20 aqui embaixo. Vou clicar agora em sacar. Tenho três opções. Ou através do Pix. Ou através de transferência bancária. Ou outras opções clicando em mais métodos de saque. Vou selecionar a opção de transferência bancária. E nesta tela você vai vincular a sua conta bancária. Digitando o nome do beneficiário. Sobrenome, CPF, e-mail. Código do banco. Código da agência. E o número da conta. Vou digitar todos os meus dados então. E após preencher todos os dados. Você vai clicar aqui embaixo e confirmar. E pronto. É só aguardar de três a cinco dias úteis. Que o saldo entrará em sua conta bancária, ok? E agora eu vou ensinar também como realizar a transferência através de Pix. Vou clicar agora na opção Pix. Primeiro é necessário identificar qual é o tipo do Pix. CCPF, e-mail, número de celular ou uma chave aleatória. Logo abaixo vai digitar o seu Pix. Na sequência o nome, sobrenome e o CPF. Digitou, é só clicar em confirmar e pronto. E se você gosta do canal, agora você pode ser um membro. É só clicar aqui embaixo em seja um membro. Temos também o site dicasonlinegratis.com.br. Todo o conteúdo fica catalogado em nosso site. E se ficou alguma dúvida do vídeo, pode deixar nos comentários que eu respondo todo mundo. Se curtiu, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend